Eu não sei se existe aí em sua cidade, mas em muitos lugares é comum encontrar pessoas vendendo ovos na rua em um veículo. Essa foi uma forma que muitas pessoas encontraram para sair da crise e começar a ganhar dinheiro para manter suas famílias. Vender ovo na rua pode não parecer ser algo que dá dinheiro, mas é aí que muitas pessoas se enganam. Então, saiba que é possível sim obter bons ganhos, mesmo sendo algo tão simples. Nesse vídeo eu vou falar sobre o tão famoso carro do ovo e como você poderá começar a trabalhar dessa forma aí na sua cidade. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Bom, geralmente vender ovo na rua dá dinheiro sim, mas antes de qualquer coisa é preciso analisar se esse realmente é um negócio viável para você. Porque para começar na área é preciso realizar um bom investimento inicial, que será no veículo e na compra dos ovos para revender. O que acaba atraindo muitos compradores é o preço mais baixo que os vendedores de ovos em estabelecimentos. Portanto, quem vai vender ovo na rua precisa ter um preço mais barato que o cobrado em supermercados, sacolões e outras lojas que também vendem ovos. Você terá um lucro um pouco menor, porém ganhará na quantidade vendida. Então, no final das contas, os clientes ficarão felizes por estarem pagando um preço mais barato. E você obterá lucro pela grande quantidade de ovos vendidos todos os dias. Só para você ter uma noção, existem casos de vendedores que chegam a vender mais de 540 dúzias de ovos todos os dias. Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades onde esse modelo de negócio começou a se destacar. E tem pessoas que vendem muito todos os dias. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui para a gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. Quanto dá para ganhar vendendo ovos de porta em porta? Quem trabalha com carro do ovo vendendo na rua precisa vender os ovos por um preço mais em conta. Se você analisar em um supermercado, o preço da dúzia do ovo não sai por menos de R$ 7,00. Porém, os vendedores de ovo costumam vender a cartela com 30 ovos por cerca de R$ 15 a R$ 18,00 atualmente. E isso é que chama a atenção das pessoas. Pense numa economia. O preço da caixa de ovo está sempre mudando, mas nesse momento, segundo o site Mercado do Ovo, é possível comprar uma caixa com 30 ovos por cerca de R$ 128,00 em São Paulo. Então, significa que nessa caixa teremos 360 ovos. Como o vendedor vende as cartelas com 30 ovos, significa que com uma caixa de ovos ele consegue atender 12 clientes. E cada cliente paga R$ 15,00 no mínimo por 30 ovos. Então, em uma caixa vendida, ele fatura R$ 180,00, sendo que ele pagou R$ 128,00 pela caixa de ovo. Está tendo um lucro bruto de R$ 52,00 em cada caixa vendida. Hoje, existem muitos casos de vendedores que conseguem vender mais de 10 caixas de ovos todos os dias, sendo que o lucro médio em cada caixa é de cerca de R$ 52,00. Então, dá para ganhar R$ 520,00 por dia com o negócio. Obviamente, você terá os custos com gasolina e manutenção do veículo, mas mesmo assim, é um bom lucro. Na média, é um negócio que poderá te dar um lucro mensal na faixa dos R$ 2.000 a R$ 8.000,00. Porque depende muito do lugar onde você irá trabalhar, do preço da caixa de ovo e dos custos que você terá. Mesmo assim, é uma renda muito interessante e suficiente para quem está em uma situação difícil nesse momento. Você vai precisar de bons fornecedores de ovos. O grande segredo para ganhar dinheiro vendendo ovos de porta em porta é ter bons fornecedores para te atender. Afinal, você precisa de produtos de qualidade, com boa procedência e com preço acessível. De modo que você consiga vender mais barato e ainda ganhar dinheiro. Você poderá comprar de várias maneiras. Seja diretamente dos produtores de ovos locais, de empresas distribuidoras ou em revendedores nas centrais de distribuição de alimentos que toda a cidade tem. Essa questão dos fornecedores é muito importante. Porque você precisa encontrar um que possa ter ovos todos os dias em grande quantidade para fornecer. Assim, o seu negócio poderá funcionar tranquilamente. E como montar um carro do ovo? Bom, não há segredos para montar um pequeno negócio do tipo. Basicamente, é preciso ter um carro e equipá-lo com algum tipo de som para chamar a clientela. Se você quiser ir além, poderá até mesmo adesivar o seu veículo para chamar ainda mais atenção por onde passar. Afinal, quanto mais chamativo for o seu carro, maiores são as chances de vender. Existem vendedores utilizando os mais diversos tipos de carros. Desde veículos de passeio, combis e até mesmo pequenos caminhões. Portanto, se você tem um veículo próprio, saiba que dá para trabalhar com ele e não precisa comprar outro carro apropriado. Como o veículo anda bem devagar, dá para armazenar as cartelas de ovos no porta-malas. Inclusive, a sacada é deixar o porta-malas aberto para que todos na rua possam ver os ovos e se interessar ainda mais. Porém, o que faz chamar mesmo a atenção dos moradores na rua é o som utilizado por esses vendedores. Geralmente, eles instalam um sistema de som simples, mas potente, de modo que todos possam ouvir. Não é necessário utilizar um microfone, porque você pode criar uma chamada única e deixar rodando no aparelho de som do seu carro. Você conseguiu perceber como uma simples ideia de negócio poderá te proporcionar bons ganhos? É dessa forma que várias pessoas estão ganhando dinheiro hoje em dia. E pode ser uma grande oportunidade para você começar a investir na sua cidade. O ovo é um alimento que está presente em praticamente todos os lares. Então, isso quer dizer que existe um mercado forte e que sempre existirão compradores. Se tornando assim um negócio com uma demanda frequente e altamente lucrativo. Tudo o que eu mostrei aqui sobre a venda de ovos não é difícil de colocar em prática. Se você já tem um carro próprio, então só precisa ter determinação e vontade de realmente trabalhar por conta própria. Porque certamente os resultados serão positivos. Enfim, espero que essas dicas de como montar um carro do ovo para vender nas ruas tenham sido úteis e te ajudado a se sentir ainda mais motivado. Aproveite esse momento para começar esse negócio e garanta o seu lugar de destaque aí na sua cidade. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! Passando na rua da sua casa, o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo! Cartela com 30 ovos grãos por apenas 10 reais. Aproveite!